Eu abri as pernas e botei em frente ao ventilador, gente. Não deu, meu negócio queimava demais. Oi, pessoal! Começando o Papo Calcinha. Gente, eu tava morrendo de saudade de fazer Papo Calcinha aqui no canal. Fazia muito tempo que eu não trazia esse conteúdo aqui pra vocês. E aí vocês me deram a ideia, gente. Eu tô toda manchada do sol. Ai, toda descascando. Fazer de novo, então, o Papo Calcinha que a gente ama. E aí a gente vai conversando, aquele papo de mulher, papo de amigas. Somos mulheres, somos amigas. Somos amigas. Somos mulheres. E aí eu pedi pra vocês irem lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir já. Pra gente mandar, pra vocês me mandarem algumas perguntinhas mais quentes. Outros não. Conselhos, perguntas, enfim. Então, esse vídeo aqui é pra quem gosta daquele papo bem abertão mesmo. Só que vocês são escrachadas, viu? Vocês mandam uma primeira coisa que pergunta. Já deu frio? Primeira coisa. Eu falo, gente, que mania desse povo de saber se eu já deu... Eu, hein? Primeira pergunta. Já teve algum momento que você deixou escapar e achou que estava grávida depois? Beijos. Um beijo, claro. Obrigada pela sua pergunta, gente. Toda semana eu faço um testezinho, entendeu? Isso pra mim é clássico. O farmacêutico, ele já até me conhece. Ele, ah, teste, né? Eu só chego da farmácia e falo, eu de sempre. Ele, ah, teste. Tá? Brincadeira, tá, gente? Eu tô desconfiada que eu tô grávida. Eu tô sempre lá com um testezinho e filmando, entendeu? O dia que eu tiver grávida mesmo, vai ser gravado. Porque toda vez eu pego a câmera, pego o teste. E mesmo que eu tome anticoncepcional, eu sempre tome anticoncepcional. Eu sempre me preveno, mas, né? Vai que ir. Sempre faço. Atrasou um pouquinho, eu já faço. Próxima pergunta da Vitória. Quanto tempo pra pedir em namoro você acha ok? Eu demorei pra ser pedida em namoro? Acho que foram três meses. Então, assim, depende, né? Muito da intimidade do casal. A gente vai sentindo quando a gente vai pegando intimidade. Quando a gente tá certo daquilo. Cada um vive de uma forma. Mas, assim, se tu tá sendo enrolada aí oito, nove meses. Um ano. Um ano e meio. Você tá com a pessoa só ficando. Ela não vai te assumir, tá? Ela quer você. E mais um, ela quer o melhor dos dois mundos. Você e a liberdade de poder falar que tá solteiro também. Mas ficando com uma pessoa. Então, assim, ela fica no aquele melhor dos dois mundos. E aí, ela não te quer. E eu penso dessa forma. É claro que tem situações e situações. Às vezes, você começaram e falaram. Olha, a gente vai só se pegando aqui. E vocês se pegam aí durante um ano. Você fica com outras pessoas. Mas esse é o combinado. Agora, vocês começam a ficar sério. E a pessoa nunca te pede de namoro. Meu amor pode ficar com a pulguinha atrás da orelha. Entendeu? Eu sempre falo isso aqui. Todas as vezes, gente. As pessoas dão sinais. Antes da pessoa fazer alguma coisa que te surpreenda. Ela te deu o sinal. Você que não quis ver o sinal. Eu acho um ok aí uns 4, 6. De 4 a 6 meses, né? Até dar ok. Assim, o tempo máximo, né? Depois disso. Próxima pergunta. Como foi começar a namorar ter um filho com outra pessoa? Tô nessa. No começo, eu sabia muito bem separar a maternidade. Deu mel mulher. Então, eu não misturava o Lucas com o Teteu. Não que eu não deixava eles ter contato de jeito nenhum. Mas eu ainda ficava muito receosa. De... Não quero que o Teteu se apegue a uma pessoa. Que eu nem sei se eu vou ficar com ela. Que eu tô conhecendo ainda e tal. Preciso conhecer primeiro. Então, ele ia lá em casa. Gente, tá muito feio esse braço. Tá me incomodando muito. Ele ia lá em casa, né? Eu deixava ele ter o mínimo de contato com o Teteu. Mas, assim... Eu começava a ver que eles estavam brincando muito. Que eles estavam assim. Eu ficava com medo. Entendeu? E aí, foi acontecendo naturalmente. Assim, óbvio que a gente vai se aproximando. Ele foi cada vez no Luan, lá em casa. A gente foi ficando até que a gente começou a namorar. E o contato deles aconteceu naturalmente. Sabe? O Lucas pegou aquilo pra ele. Não pedi nada. Foi tudo de uma forma muito natural. Mas, assim... Você quer começar um relacionamento. Você tem um filho. Você tem que ver se o seu parceiro tá disposto a aceitar o combo. Sabe? Tá? Que o Muleve2. E eu sempre falei isso pro Lucas. E outra coisa. O Lucas sempre deu muito sinal que ele queria aquilo. Tanto que quando a gente se conheceu... Eu já contei essa história aqui no canal. A gente tava se conhecendo ainda. A gente tava se preparando pra sair. Fui fazer o Teteu dormir. O Teteu tava pedindo mamar. Aí eu falei... Peraí que a Bibi já tá fazendo, né? Minha avó tava em casa. Ela ia fazer o mamar pra ele. Aí lá da cozinha eu levantei pra ir pegar. Aí eu ouvi da sala ele falando... Como é que faz o mamar dele? Tipo... Isso são sinais. Porque eram sinais que ele dava de querer ajudar. Querer estar ali, né? Ele perguntou como é que faz o mamarzinho dele. Então assim, o Teteu... O Lucas ele sempre se demonstrou interessado em... Em acompanhar a minha maternidade comigo, sabe? Tipo, pegar o combo completo. Então foi acontecendo naturalmente. Mas no começo... Eu não vou mentir pra vocês não. Eu tinha muito medo, sim. Do Teteu se apegar a uma pessoa que eu nem sei se ficaria comigo. E até hoje eu sou um pouco assim. Não dele se apegar ao Lucas. Mas... Por exemplo, tem o Lucas e agora ele mora comigo. A gente é praticamente casado. A gente vai casar mês que vem. Eu tenho de tipo... O Lucas não precisa ter a responsabilidade direito com o meu filho, sabe? E não. Não, às vezes o Lucas pode pegar o carro e levar o Matheus na natação. Pode pegar o carro e levar o Matheus na escola. Pode ficar com o Matheus pra mim. Mas quando ele vai fazer alguma coisa pro Matheus, eu ainda fico meio travada. Tipo, você vai fazer isso pelo meu filho? Só que, gente, isso é loucura da minha cabeça, entendeu? É uma trava que eu tenho. Porque é óbvio que ele tem que ter essa responsabilidade comigo. Próxima pergunta da Gabriela. Qual o seu método contraceptivo? Gente, eu parei com o anticoncepcional novamente. Desde o momento que eu decidi que eu queria emagrecer. Eu ganhei massa muscular. Tô mais cheinho, como vocês podem ver. Agora eu quero emagrecer. E o anticoncepcional, ele atrapalha essa fase de emagrecimento. Como eu. Já moro com o Lucas. Já tenho estabilidade financeira. E eu decidi parar com o anticoncepcional. Evitar no coito interrompido apenas. E se vier, vier. É assim. Se vier, vem. Mas a gente faz o coito interrompido. E só. Também. Tô vendo ali meu período fértil. Mas nada muito assim, rigoroso. E eu não tô mais fazendo o anticoncepcional. Eu usava até uns dois meses atrás. Eu decidi parar. Por conta de atrapalhar o emagrecimento mesmo. E tipo assim. Não vou planejar um filho. Mas também se vier, tô ok pra isso. Você já fez exame Papa Nicolau? Acha constrangedor? A Vitória perguntou. Gente. Não acho constrangedor. Sempre faço. E além de não ser constrangedor. É necessário. Tipo. É saúde. Você precisa fazer de seis em seis meses. Inclusive. Foi através do exame ginecológico. Que a minha mãe descobriu que ela estava com câncer. Infelizmente. Ela ficou muito tempo sem se cuidar. Sem ir ao ginecologista. E quando ela foi. Ela fez o exame de toque. E descobriu que ela estava com um tumor. Assim. Óbvio que não foi nesse exame que ela descobriu. Mas foi a partir desse exame. Que a médica suspeitou. Que tinha alguma coisa errada com ela. Então assim. É essencial você fazer Papa Nicolau de seis em seis meses. E quem não sabe. Pra quem não sabe Papa Nicolau. Ela sabe o que você faz. O ginecologista. Pra ver se tá tudo certo. Com a sua saúde. O pererecal. E tudo mais. Assim. Óbvio que. É necessário. Então assim. Faça. Não tenha vergonha. Essa mulher. Mas não deixa o que fazer gente. Ela tá ali vendo prequito. Todo dia. O tempo todo. Todos os dias da vida dela. Ela vê uma perereca diferente. Então assim. A sua pepequinha não é tão especial assim pra ela. É só mais uma perereca que ela vai ver. É só mais um prequito. Vai lá. E faz o teu exame. Que é muito importante. Então não acho constrangedor não gente. Eu tô só mais uma. Sabe? Só mais um prequito pra ela olhar ali. O meu é só mais um. Eu vou lá. Abro as pernas. Faço. Todo semestre. Tô fazendo meus exames direitinho. E aí vocês perguntaram também. Prefere ginecologista homem ou mulher? Eu vou falar disso aqui gente. Pode ser um pouco de preconceito da minha parte. E ignorância da minha parte. Não estou generalizando isso aqui. Mas assim. Eu prefiro muito mais mulher. Eu não acho que combine. Tá? Não estou desmerecendo a profissão de ginecologista homem. Que todo mundo é isso. Que todo mundo é aquilo. Não estou generalizando. Mas eu prefiro ginecologista mulher. Eu não gosto. Não me sinto à vontade de ir em homem. Até porque se você parar pra ver os casos de abuso. É sempre homem. 100% homem que abusa de mulher. Em consultório de ginecologista. E homem não vem ali do lado. Abusador. Não vem escrito do lado do código lado médico. Acho que é CRM. Sei lá. Que se ele é abusador ou não. Então assim. Não tem como saber. E eu prefiro me prevenir em mulher. Entendeu? Porque a maior parte de abuso. Infelizmente acontece. A maior parte não. Todas. Os abusos. Não tem porquê em ginecologista homem. Sabendo de várias situações que acontecem por aí. Sabendo que homem gosta daquilo. Que homem tem cabeça suja. Que... Sabe? Sabendo de várias coisas. Isso pra mim é assim. Eu fico... Sabe? E olha que eu sou muito moderna. Muito pra frente com várias coisas. Mas isso ainda tem um tabu bem grande. Próxima pergunta. Da Alissa Souza. Ela perguntou. Como tá se enamorar com o Lucas? Manda beijo. Um beijo. Alissa Souza 33. E... Gente. Eu já falei várias vezes aqui. A gente já contou experiências. Inclusive juntos. E cara. É maravilhoso. Não tem nada que reclamar. Claro que... Casamento. A gente tem que ir alinhando algumas coisas. Não é assim. Ah... É... Homem meu. Se fizer isso comigo eu vou embora. Homem meu. Se fizer isso comigo eu não aceito. Claro que tem coisas que a gente não aceita. Que são inaceitáveis. Mas... Mas eu tenho que ajustar algumas coisas com ele. Sabe? Ele comigo. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eu sou muito assim. Explosiva. Eu sou muito sabe. Agressiva às vezes. Não de bater. Mas eu sou muito... Ninguém é perfeito. São duas pessoas com manias diferentes. Com criações diferentes. Que estão ali morando juntas. E uma tem uma mania. A outra tem outra mania. E você não vai gostar. Às vezes ele não vai gostar também das suas. E assim. É os dois. Traem de cabeça num relacionamento. Que assim. Num casamento. Ah. Vamos morar juntos. É saber que vocês vão ter. Que ajustar e conversar um monte de coisa. O que ele ajusta é aquele teste drive. Sabe? De tipo assim. Ó. Eu gosto disso. Eu não gosto daquilo. Vamos alinhar dessa forma. Nossa rotina vai ser assim. Está sendo maravilhoso. Sabe? A gente está vivendo um sonho muito... Ai gente. Eu não tenho nem palavras pra explicar. É muito bom morar com o Lucas. Ele é uma pessoa muito tranquila. Muito da paz. Ele me equilibra. Eu sou muito nervosa. Ele é muito assim. Tranquilão. Tipo. Ai. Sabe? Vamos. Vamos. Ai. Relaxa. E tal. Então. E isso me ajuda muito. Mas às vezes ele me deixa nervosa também. CL. Ela perguntou. Mel. Algum cara já falhou com você na hora H? Vou responder aqui. Ah Mel. O Lucas não fica jateado. Gente. O Lucas sabe que eu tenho passado. Já contei inclusive essa história pra ele. E eu estou num papo calcinho. Estou contando aqui pra vocês. Já da minha realidade. Mas já aconteceu sim. Há muito tempo atrás. Quando eu fui. Né. Estava. Hum. No. Ano Novo. Foi o Ano Novo lá em Cabo Frio. Estava lá. Acho que era Ano Novo. Gente. Era alguma coisa assim. Conheceu um menino. Não. Na verdade. A minha amiga conheceu um menino no Tinder. E o Sinigo tinha um amigo. Falei. Não gostei. Vamos formar um quatro. Ah. Fomos até a praia. À noite. Fomos lá. Sabe. Fomos andando. À noite. Na praia. Deserto. Não tinha ninguém. Escuro. Aí. Né. Começou. Começamos. Começamos. Mas aí naquela hora ele falhou. Por quê? Mas eu super entendi na hora. Eu falei. Relaxa. Tamo aqui. Pode passar a gente a qualquer momento. Pode ter bicho. Pode ter. Ai. A possibilidade de dar merda é muito grande. Então tá tudo certo. Eu sei que o problema não é em mim. Não é em você. É só na situação que a gente tá. E tudo bem. Mas já aconteceu sim. Só que. Eu tenho certeza que não foi por causa de mim não. Gente. Eu já tava na praia. A minha areia. A minha bunda. Ia encher de areia. Então. Graças a Deus. Não aconteceu não. Minha pergunta. É. A Carla. Ela perguntou. Você já foi no motel? Vocês me contam como foi? Gente. Eu já fui no motel algumas vezes. Inclusive. Quando eu era menor de idade. Eu já fui também. Nunca gostei muito de motel. Sabe. Assim. Das vezes que eu fui. Foi por pura necessidade. De não ter onde ir. Foi por pura necessidade mesmo. Mas todas as vezes. Gente. Eu sinto que. Cara. Um motel é uma parada que é uma energia surreal. De densa. Sabe. Eu entro ali. Eu me sinto. Eu me sinto primeiro observada. Não sei pelo que. Assim. Acredito que por espíritos obsessores mesmo. Sabe. Se você não sabe o que é isso. Pesquisa. Sabe. Sobre o espírito obsessor. Mas assim. Eu me sinto muito observada. Por esse tipo de energia. Sabe. Assim. É uma energia muito densa. Muito pesada. Não gosto. Não é um lugar. Igual um hotel. Uma pousada. Que por mais que passe muita gente por ali. Não sei. Tem uma energia mais limpa. Ali parece que é muito pesado. Sabe. Parece que é uma energia muito densa. Muito. Eu não gosto. Então assim. Gosto de ir. Se tiver que ir. Se tiver. Ah. Não tem nada. Vamos lá. Já aconteceu. Da gente precisar ir pra um hotel. Porque a gente precisava descansar. Não. Só pra fazer vucu vucu não. Entendeu. A gente foi porque a gente precisava de um momento pra nós dois. Eu junto ainda. Óbvio. E aí não tinha lugar. Assim. Pra gente ficar sozinha um pouco. E aí a gente precisou ir. Mas assim. Foi bom. Aproveitamos banheira. Aproveitamos tudo de tudo. Entendeu. Mas também tem esse lado da energia. Que eu acho assim. Pesadíssimo. Eu não consigo dormir em motel. Eu acho muito pesada a energia de motel. Essa pergunta na verdade não é uma pergunta. É um. É uma pessoa que contou. É a Louise. Ela falou. Um menino que estava ficando. Pediu um tempo. Porque estava confuso. E no dia seguinte assumiu outro. E me ouviu. Isso acontece com todo mundo. Você não é a primeira. Entendeu. Não vai ser a última mulher a passar por isso. Acho que homem. É um ser muito carente. Quando eles não tiverem nada sério. Ele pode ter certeza. Por mais que você seja lá. Exclusivinha dele. Sabe. Que você viva só por ele. Que você. Né. Ser exclusiva dele. Que não fique com mais ninguém. Pode ter certeza que ele. A maioria vai estar falando com outra mulher. Por quê? Homem gosta de telec de opções. Se você cai fora. Ele vai ter outra. Se outra cai fora. Ele vai ter outra. Homem não consegue ficar sozinho. Homem tem que ter o ego massageado o tempo inteiro. Ele tem que estar falando com 10 mulheres ao mesmo tempo. Senão parece que ele não é homem. Sabe. Às vezes. Nossa. Muito mais. A gente. Mulher. A gente consegue muito mais ficar sozinha. Tipo. Tá solteira. Mas também não tô falando com ninguém. Não tô de papinho com ninguém. Não tô de rolo com ninguém. Quero ficar na minha. Sou autossuficiente. Faço as minhas coisas. Homem não. Homem tem que estar falando com uma cartela de mulher. Quando tá solteira. Se ainda tá só ficando. Tô pegando essa. Tô pegando aquela. A não ser que ele esteja ficando sério com alguém. Não definiram nada. Se ele tá só ficando com você. Pode suspeitar que ele fica com outras também. Pergunta. Essa eu já respondi algumas vezes. Que vocês sempre fazem. Que é. O pai do Teteu paga pensão? E sim. O pai do Teteu paga pensão. Tá? Não é nada definido por justiça. Desde sempre. Ele me deu dinheiro. Me deu não. Ele dá dinheiro pro Teteu. Pra eu conseguir. Né. Criar o Teteu. Então sim. Ele dá. Próxima pergunta. É da Sam. E ela perguntou. Mel. Você usa a Globo a ferramenta pra inovar as noites. E sair das mesmices? Sim gente. A gente usa. Eu sempre procuro inovar. Tô sempre em sex shop. Eu acho muito importante. Inclusive. Já que a gente tá num relacionamento. Ainda mais. Né. Não num relacionamento fechado. Se a gente tá muito tempo. Mas assim. Morando junto. E pode acontecer da gente não querer. Da gente acabar enjoando. Eu não deixo nada. Eu já me previno pra tudo. Então eu não consigo. Eu já olho lá na frente. Falo. Hum. Se continua dessa forma. Pode ser. Agora pode ser que não. Mas lá na frente pode ser que a gente enjoa. Então vamos fazer isso diferente. Sabe? Eu sempre tô traçando caminhos pra não acontecer isso. Então as novas. Tem coisa que é horrível. Gente. A gente usou um negócio esses dias. Tá. Compramos um negócio que dá ardidinha. Gente. O negócio. O Lucas. Nossa. Queima né. Queima né. Queima né. Queima né. Quando a gente foi ver. A gente tava assim ó. Eu tava assim ó. Eu não aguentava. Eu abri as pernas e botei em frente o ventilador. Gente. Não deu. O negócio queimava demais. O negócio. Não compra esse negócio que queima. Que fala que esquenta ali embaixo. Não compra. Aquilo lá queima para um caramba. Entendeu? Aí a gente foi usar pra poder apimentar a relação. O negócio não queimou. O negócio da gente. A gente ficou em frente ao ventilador. Assim ó. Mas assim. Uns funcionam. E outros não. Mas tem que ter um dano. E cara. Assim. Faz muita diferença. Assim sabe. Se você tá na mesmice. Só troca uma posição ou outra. Mas compra um negócio diferente. Vai fazer em um lugar. Vai fazer no meio da rua. Mentira. Faz no meio da rua não. Mas vai fazer em um lugar diferente. Um lugar assim. Sabe. Que dê. Enfim. Próxima pergunta. O fogo diminuiu depois do casamento? Aqui sim. Não vou mandar mesmo não. Porque eu não sei se a pessoa quer que eu fale. Mas totalmente saudável. A gente tá sempre num fogo. Sempre. 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 Então não diminuiu não. A gente pelo contrário. Parece que a gente tá sempre querendo mais. Todo dia. O tempo todo. Já sentiu ciúme do Lucas com alguma menina? Nunca me aconteceu gente. Assim. Mesmo no tempo que a gente tava separado. Acho que eu já falei isso aqui também em outros vídeos. Assim. Ele. A gente se separou né. Tem um tempo. A gente ficou um tempo separado. E ele foi ficar com outras pessoas né. E eu fui ficar com outras pessoas. E aí. Assim. Eu vi. Vi. A gente tava que era ele. Eu vi que ele seguia. Outras meninas. E a gente sempre muito verdadeira. A gente começou a me mostrar a foto. E eu fiquei assim. Aí assim. Foto confiante demais. Não sei se isso é legal ou não. Mas eu olhava pra mim. Falava. Nenhuma dessas é mais bonita que eu. Nenhuma dessas é mais legal que eu. Assim. Sabe. Ah. Essa aqui pode até ser mais bonita. Mas não sou eu. É legal ter esse pensamento né gente. É legal ser autoconfiente dessa forma. Nada. É só fazer cosquinha só. E foi isso gente. Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2. Comenta aqui. Deixa eu ver. Um foguinho. Tá. Comenta aqui embaixo. Um emoji de fogo. E é isso. Pra eu saber que vocês chegaram até o final. E que vocês gostaram também. Então não deixa de comentar. Que eu quero saber quem chegou até o final do vídeo. Beijo.